Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou pintar esse elefantinho aqui. Eu vou começar a fazer todo o processo dele porque muitas ainda estão iniciando e têm medo da pintura, ok? Bom, aqui no fundinho dele é somente uma misturinha de clareador em color com um pouquinho de verde. Você pega bem pouquinha tinta no seu pincel, vai colocando aqui e fazendo a sua misturinha. Se você pegar o verde direto do vidrinho e colocar no seu tecido, a sua pintura vai ficar muito pesada, muito escura. Aqui vocês reparem que está bem mais leve. Então você vai pegando pouca tinta no seu pincel, coloca no seu tecido e lembrando de fazer movimento circular, para que a sua pintura não fique marcada, não fique pesada, ok? Pouquinha tinta no pincel e você vem colocando para fazer o chãozinho. Esse pincel que estou usando é o número 10 do cabo vermelho, do cabo vermelho, condor, da série 421, ok? Muitas meninas têm dificuldade com o fundo, mas o segredo, que realmente não é segredo algum, é diluir a tinta. Se você tiver preguiça de diluir sua tinta, sua pintura vai ficar uma pintura pesada, com as cores muito forte e não vai ficar delicado. Infelizmente, você não pode pegar a tinta direto do vidro e colocar aqui. Se você quer uma pintura leve, agora se você quer uma pintura bem pesada, aí você joga sua tinta aí no tecido do jeito que ela veio no vidrinho. Eu particularmente não gosto. Espero que você esteja conseguindo ver. Eu sempre gosto de começar pelo fundo da pintura. sempre o que está embaixo primeiro. Aqui eu vou colocar alguns pontinhos do verde. Agora, a gente vai... você lava o seu pincel, você vai pegar um pouquinho de clareador, um pouquinho de clareador, você vai pegar um pouquinho do azul celeste, bem pouquinho. Vou tentar fazer para vocês verem. Pega pouquinha tinta no pincel e faz uma misturinha. Tá vendo a diferença da tinta pura? E quando você faz a mistura, você deixa a tinta mais suave e com um tom mais suave. Para pano de prato, normalmente você quase que não dilui a tinta, né? Mas para uma fraldinha de bebê, é necessário você diluir, porque é uma peça mais delicadinha. E o seu trabalho fica muito mais bonito quando você dilui a sua tinta. Eu também gosto de colocar um pouco aqui, ó, misturar junto com o verde de chão, para não ficar uma coisa separada uma da outra. mistura. Eu gosto de fazer essa mistura. Essa aqui vai ser uma fraldinha de boca. Tá vendo? É bem pouquinho, olha. É um desenho bem pequenininho, é pouca tinta. Eu fiz isso. Agora, para que esse fundo fique um pouco mais bonito, aí sim eu pego um pincel menor. Esse aqui é o número 4 da Condor da série 421. Com uma pontinha aqui do pincel, eu vou colocar aqui em cima aonde eu coloquei esse verde. Por quê? Porque eu estou misturando as tonalidades. Eu quero dar só um tom, um segundo tom aqui de fundo. Tem pessoas que falam, ah, eu não gosto de fazer o fundo na pintura. Ok, o desenho é seu, você pinta da forma que você achar melhor. Porém, quanto mais você trabalha no seu desenho, mais bonito ele fica. E fica mais fácil para você vender também. Aqui eu estou fazendo nessa tonalidade, mas você poderia estar usando outras cores. Olha, é bem pouquinho a tinta no pincel. Agora que você está tendo a impressão aí que está manchado, mas não está. Aqui está molhado, já já essa pintura vai secar. E as tonalidades dela vai ficar lindas. Feito esse primeiro processo, eu vou pegar um pincel número 2 da Condor 421. Eu só estou falando porque algumas meninas estão pedindo, tá? Mas eu não gosto de falar marca, nem de tinta, nem de pincel. Porque afinal de contas, eles não estão me... Como fala? Eu vou lá, compro a tinta e não estou ganhando nada, né? Então, para ajudar vocês somente, tá meninas? Eu estou fazendo aí uma propaganda de graça. Quem sabe um dia a Condor vê aí meus trabalhos, né? A tinta também. Quem sabe um dia resolve me patrocinar. Pouquinha tinta, tá vendo? É bem pouco mesmo. Eu gosto sempre de fazer esse primeiro processo aqui. Eu acho que fica muito mais bonitinho. E essa tinta vai secar. E elas misturam umas com a outra. Tá vendo? Tinta. Tá vendo? E então, uma isla tem pela inferior membro, cê refinajos lá brarem. Querida? Tá vendo? Aí, com believe a Busuffy, vó,었다. e eu estou fazendo aqui o chãozinho que eu vou colocar grama mas você poderia tá fazendo é um chãozinho marrom como se tivesse uma terra poderia tá também fazendo como se ele estivesse Olá pessoal então agora a gente vai continuar eu tive que parar o vídeo para atender uma ligação e parei aqui se eu não consegui por a primeira parte aqui junto com esse vídeo eu sinto muito e depois eu tento fazer um outro tá bom mas aqui não tem segredo caso eu não consiga emendar o vídeo eu dilui o verde folha com o clareador em color fiz o fundinho bem clarinho depois eu peguei o verde folha e fiz é uma sombrinha aqui bem pertinho do elefantinho aqui eu fiz uma misturinha de clareador em color com azul celeste sem segredo ok essa é a primeira parte agora eu vou para o elefantinho lembrando que o chãozinho ainda não terminei mas eu só termino agora a terceira parte do chão depois que eu pinto o desenho é caso eu não consiga emendar o vídeo porque eu ainda tô aprendendo tá pessoal então eu peço aí que me desculpa vocês possam me desculpar e eu vou tô tentando melhorar aí na edição do vídeo então agora aqui você vai fazer uma misturinha de clareador em color com o cinza claro você vai pegar o cinza claro e fazer uma misturinha nessa etapa aqui para fazer ele eu vou pôr como sempre falo para vocês duas gotinhas de soro fisiológico duas gotinhas de soro tá eu quero essa tinta bem diluída mas você não pode diluir demais ao ponto da sua tinta escorrer demais na sua pintura para que ela não se expanda demais no seu tecido e aí ela vem estragar o seu desenho então você tem que ter uma medida de uma duas gotinhas no máximo para você não estragar sua pinturinha ok aí desculpa o barulhinho viu Gisele esqueci de pegar o outro pratinho aquele dia você fez um comentário que esse barulhinho que eu faço de misturar aqui é ruim me perdoe a próxima vez eu vou tentar lembrar de pegar outro pratinho feita essa misturinha você vai pegar seu pincel e vai preencher todo o elefante essa parte aqui de preenchimento não tem segredo ok olha somente preencher vou preencher todo o corpinho todo o rostinho e já volto aqui com vocês para o vídeo não ficar muito longo mas não tem segredo tá meninas ó vocês vão fazer misturinha com clareador em color com o cinza claro e com duas gotinhas de soro fiz a misturinha tô preenchendo já volto bom meninas voltando infelizmente eu fui dar um pause novamente eu acabei encerrando o vídeo hoje eu não estou bem para gravar peço que me desculpe depois eu vou tentar editar o vídeo se eu não conseguir eu farei um outro vídeo desde o começo e agora quem quiser assistir até o final muito obrigado porque eu não vou dar pausa mais não tá bom e o vídeo vai ficar longo bom eu não sei se eu vou conseguir editar então relembrando novamente fundo clareador em color com verde folha bem clarinho fiz esse procedimento peguei o verde folha puro e fiz só uma sombrinha aqui e deixei esse azulzinho fiz com azul celeste e clareador em color bem pouquinho tinta bem clarinho bem suave não tem segredo o fundo dele eu fiz com clareador em color duas gotinhas de soro e usei o cinza claro fiz a misturinha passei nele todo aí lembrando antes de fazer isso vocês podem ver que eu não perdi meu risco porque eu contornei ele inteirinho com o cinza tá eu para mim não perder também o risquinho do olho dele eu já tinha feito contorninho com o cinza coloquei só um pouquinho de branco e coloquei um pinguinho do preto aqui para mim não perder a direção do olhar dele foi somente isso não tem segredo essa pintura agora eu vou pegar o cinza que foi o de contorno um pouquinho tinta no pincel esse pincel aqui que estou usando é o número 2 da condor da série 421 o rosto dele está em cima a orelha embaixo então tudo que está embaixo você coloca sombra lembrando sempre você vai sempre fazendo isso limpando seu pincel coloca tinta lá pouquinho tinta no pincel e você faz isso ok ó suave pouquinho tinta no pincel é aqui vai ser luz aqui é sombra coloquei a tinta limpa o meu pincel não vai limpar na fralda tá limpa aqui num paninho separado e aí você faz a sua sombrinha ok pouquinho tinta no pincel o balão tá em cima da orelhinha dele então aqui a gente tem um pouquinho de sombra espalha sua tinta pouquinho tinta no pincel e agora a gente vai vir aqui para a trombinha dele ó aqui essa parte está embaixo então toda essa parte aqui vai ter um pouquinho de sombra pouquinho tinta no pincel é pouquinho pouquinho mesmo pessoal espero que esteja dando para vocês não sei se vocês vão conseguir entender toda essa pinturinha porque infelizmente a gente quando não sabe mexer direito no celular é complicado eu fui da pausa e eu encerrei as outras partes do vídeo tomara deus que eu consiga a gente tá depois né aqui eu quero um pouquinho de sombra calma que essa boquinha aqui vai ficar bonito tá tá feio por enquanto mas a gente vai consertar ela o rostinho em cima então aqui a gente vai colocar uma sombrinha não é sombrinha de chuva gente é sombra de sombra com tinta essa parte de dentro aqui aqui eu tô fazendo ele para um menininho mas você pode fazer para menininha é só você colocar um lacinho aqui você pode fazer depois eu vou fazer as bexigas num tom para menino mas você pode depois fazer em tom para menina um único desenho você consegue sim transformar ele tanto para menino quanto para menina a gente coloca tinta e espalha e aqui tem um risco eu esqueci de pôr não tem problema a gente conserta tudo uma sombrinha aqui uma sombra aqui ai eu quero que vocês agora é que eu vou ver quem realmente tá assistindo meus vídeos quem não está em eu quero que vocês falem para mim é os meus vídeos estão muito muito sim longo tá difícil para aprender porque vocês preferem que eu faça a pintura é coloco uma tinta falo qual tinta vou pôr coloco dou um pause continuo minha pintura depois eu venho mostrando ou vocês estão gostando do meu passo a passo está dando para vocês entenderem direitinho eu vou deixar essa pergunta aqui eu quero ver quem vai me responder agora eu vou pegar todos vocês hein agora sim eu vou descobrir quem que tá assistindo meus vídeos quem não está espero que esteja dando para vocês verem lembrando que você pode deixar sugestões se tiver dúvida esse desenho aqui depois eu vou deixar o link do meu blog meu blog ele tava parado pessoal aí agora eu voltei com ele para poder pôr o risco para vocês e tá pegando lá porque eu não tenho facebook eu não tenho instagram tá a única rede social minha mesmo é somente o youtube e o whatsapp mas que no momento é o meu particular e eu não por enquanto não estou passando um número para que pessoas entrem em contato comigo tá mas se alguém tiver interesse em comprar algum trabalho meu é só deixar nos comentários que a gente dá um jeito de conversar por e-mail e tudo mais vou pôr um pouquinho de luz aqui um pouquinho luz não né sombra coloca um pouquinho e tira e se você for novo se inscreva deixa o seu joinha se você gostar comenta deixa o seu joinha pessoal não custa nada para mim saber se vocês estão gostando ou não agora com o branco continuo com o mesmo pincel pouca tinta no pincel pouca tinta no pincel se você achar que tem excesso você vem no seu paninho e apenas rela ele no seu paninho assim ó você tira o excesso dele a tinta normalmente é só de um lado do pincel ok vou tentar mostrar aqui para vocês ó aqui tem a cerda do pincel você vai pegar um lado do seu pincel você vai molhar ele desse lado não tem tinta tá vendo o que que você faz tem um pouco mais de tinta você vem e faz isso o excesso fica no seu paninho e não fica nas cerdas aqui ó somente o que você precisa para fazer a luz ó lembrando sempre que o branco ele fica mais claro conforme ele vai secando tá as vezes aqui ó eu passo aqui tá marquinha do branco ele some depois tem muitas pinturas que depois você tem que vir refazendo os detalhes quando você usa o branco porque normalmente ele tende a ficar transparente não não totalmente transparente né também não não é tão transparente assim mas ele se mistura muito bem com a tinta se você estiver ouvindo passinhos aí é o meu cachorro que está andando pela casa tem hora que vocês vão escutar algumas respirações algum barulhinho de ronco é o meu cachorro tá é muito importante você aprender que o seu trabalho ele precisa de luz e de sombra sempre ó vocês estão percebendo eu pego um pouquinho a tinta no pincel e vou colocando e você não precisa ficar no mesmo lugar aqui esfregando esfregando a tinta não há necessidade tem pessoas que faz assim fica marcado tá vendo que fica machado por isso que você tem que vir com o pincel suave e misturando a tinta no pincel suave e misturando a tinta no pincel suave e vou segurar essa tinta para não ficar marcado e aí e aí e aí e aí e aí falam, ah, eu não consigo pintar, mas você não consegue porque você não, você tem pressa, você quer fazer um trabalho e que esse trabalho seja rápido e você não quer perder muito tempo ali, por isso que às vezes você não consegue, porque você tem que ter esse tempo que você vai fazer o contorno, você vai esperar esse contorno de baixo secar, para depois você começar a trabalhar o seu desenho, muitas de vocês não espera, e aí vocês acabam perdendo a paciência com o trabalho. Pouca tinta no pincel, tira o excesso, pouca tinta no pincel, tira o excesso, para fazer todo esse procedimento que eu estou fazendo, você não precisa esperar o A cor de fundo secar Aqui é uma área menor Eu coloquei a tinta Agora eu vou pegar O pincel Número 4 E vou espalhar Aqui nessa parte Com ele próprio Eu peguei um pouco de tinta Tiro o excesso Eu quero dar um pouco mais de luz aqui Você não tem que ter medo da sua pintura É a sua pintura que vai ter medo de você Porque você pinta maravilhosamente bem E você é confiante E você consegue Agora eu venho com o pincel Número 2 Novamente Colocar uma luz aqui Um pouquinho de luz Aqui Feito esse procedimento Agora sim Você espera Ele secar Para fazer o contorno Você pode deixar ele assim? Pode Mas se você quiser Colocar mais um tom De cinza Aqui sabe o cinza chumbo Com o cinza chumbo Mas é bem pouquinho Porque ele é bem escuro Olha Então só um pinguinho do cinza No ladinho do pincel A gente vai tirar o excesso E você vai colocar Em alguns pontos Tá? Não é nele todo não Tira o excesso Aí você vem aqui E espalha Bem pouquinho Olha Um pinguinho de nada No pincel Tira aqui o excesso No seu paninho Um pinguinho Tira o excesso Se você for pôr Esse pinguinho De cinza chumbo Você ainda tem que fazer Com esse fundinho Úmido Tá? Ainda tá um pouquinho Molhado Você pode fazer Com ele Se ele estiver seco Também Porém Você vai tomar Um pouco mais De cuidado Para você Não manchar O seu desenho E aí Você pode fazer Pronto. Agora, ele é pra um menininho. Se você for fazer pra uma menininha, você vai fazer o que eu falei. Você pode pôr um lacinho aqui se quiser, fazer as vestiguinhas aqui coloridas. Aqui na orelhinha dele, eu vou colocar um pouquinho de pêssego. Se for menina, você pode pôr um pouquinho do rosa a chá. Eu acho que quando é pra menino, e a gente coloca o pêssego, fica uma tonalidade mais bonita do que quando é o rosa. Olha. Coloca um pouquinho e espalha. Pega mais um pouquinho aqui, e a gente vai pôr um pouquinho aqui. Que aqui é aquela parte de dentro, né, da orelhinha dele. Você pode fazer isso com o rosa a chá também se quiser. Como eu disse. Como eu estou fazendo pra um menino, eu troquei o rosa pela cor pêssego. Eu acho que fica um tom que combina mais. Bem pouquinho. Feita essa parte. A gente vai esperar secar, pra depois fazer o detalhe. Aqui no balão, balão, no bexiga, a gente vai usar a cor branca. Esse branco aqui, eu fiz uma misturinha. Aqui dentro eu tenho uma tampinha de branco metálico, uma tampinha de clareador, uma tampinha de álcool, e uma tampinha de cristal, que é aquele glitter, tá? E uma tampinha de soro. Misturei tudo. Ficou esse branco mais... Como que eu posso falar? Ele é uma misturinha pra fundo, olha. Ele não fica grosso. Ele dá um tom de transparência. Aqui é só preencher. Se você não quiser fazer essa misturinha, não tem problema algum. É só você fazer esse fundinho aqui, com a cor... Com clareador em color. Passa o clareador em color aqui, faz como eu estou fazendo, tá? Se você tiver alguma dúvida, lembrando, deixe aí nos comentários pra mim. Se você tiver alguma sugestão... Feito isso, eu aqui pra essa bexiga ou balão, ok? Eu vou fazer essa daqui, de azul bebê. Lembrando sempre, eu deixo na descrição do vídeo as cores que eu usei, e o link do meu blog, pra que você possa ir lá pegar o risquinho dele, e se você quiser pintar, tá bom? Um pouquinho de tinta no pincel. Se você não quiser passar o branco ou o clareador, não tem problema algum. Eu fiz isso porque eu quero que essa bexiga aqui fique mais suave. Mas se você quiser, ela num tom mais escuro, não tem problema. Essa outra eu vou fazer com verde bebê. Um pouquinho de tinta no pincel. Essa aqui tá em cima, essas estão embaixo. Então, a sombrinha sempre vem aqui, ó. Conseguem perceber? Que aí, essa aqui, ela vem pra frente? Esse desenho aqui, eu peguei na internet. Eu estou fazendo numa fraldinha de boca, mas você pode ampliar esse desenho. Pode fazer numa fralda de banho, numa fralda comum. Você pode fazer numa toalha de mão. Pode fazer um jogo de toalha de banho. Pode fazer em camisetinha, em roupinha de bebê. É só usar a sua criatividade. Agora, o amarelo bebê. Consegue perceber como fica suave? Por isso, esse branco. Mas não é necessário. Você pode fazer sem esse fundo branco. Você pode estar usando o clareador. Ou você pode fazer uma misturinha com o branco. Somente branco e clareador. E um pouquinho de soro. Você faz a misturinha, passa e passa as cores. Lembrando que eu estou fazendo nessas cores. Mas você tem uma infinidade aí de cores. E várias marcas de tintas. Que você pode estar fazendo, tá? Aqui eu estou usando o azul bebê, não. Agora é o azul hortência. Pouquinha tinta no pincel. Talvez você esteja aí se perguntando. Ah, mas se você já usou o azul bebê, por que agora eu vou essa cor? Porque eu gosto de duas, três ou até mais tonalidades de tinta. Quanto mais você se dedicar aos detalhes, mais bonito o seu trabalho fica. Agora eu vou pegar o verde folha. Mas ele é só um pouquinho mesmo. Tira o excesso. Bem um pouquinho. Agora eu vou pegar o amarelo canário. Agora a gente vai esperar essa pintura secar. Para a gente terminar os detalhes dela, tá bom? Para isso eu vou terminar esse vídeo na parte 1 e volto com a parte 2.